Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai ser sobre vendas, uma coisa que todo mundo tá aí tentando vender mais e pra isso eu trouxe cinco dicas pra gente poder aumentar o número de vendas e um bônus no finalzinho se você ficar comigo. Então, já curte esse vídeo, não perde tempo, se inscreve no canal que eu sempre vou ter dicas de vendas, aqui a gente tem receita, bate-papo, dia-a-dia e muito mais, mas hoje em específico eu vim falar pra vocês sobre como vender mais. A gente tá vivendo uma época de crise, não diferente de muitas épocas aí que a gente já passou por isso e não vai ser a última, crise existe, vai sempre existir, mas pra hoje é o que temos, então temos que ter conhecimento de como sobressair nessa questão de vendas. E o que dá pra fazer? Vender mais? De que forma se a gente tá em casa, quarentena? Algumas pessoas conseguem manter uma certa rotina, porém, eu vou dar algumas dicas aqui pra você tentar manter as suas vendas e manter o teu rendimento. Então, vamos lá. Primeira, pra você vender mais você precisa ter uma boa rede de relacionamento. Isso mesmo. Se você é um vendedor, uma vendedora que tem produtos ou serviço, você pode vender através das redes sociais. Só que não resolve você ter lá 100 amigos na sua rede social. Por quê? Rede social significa relacionamento. E você tem que ter um bom relacionamento com essas pessoas que te seguem, que querem saber mais da sua vida, mais do seu produto. Então, você vai ter que aumentar a quantidade de seguidores. Não vai ter outra forma. Não é possível você vender pra poucas pessoas, porque numa fase de crise, nem todos vão precisar do seu produto. Então, você vai ter que aumentar esse leque. Ou ter mais alguma opção de produto. O que nessa fase também se faz muito necessário você não se agarrar apenas a um produto. Então, primeiro de tudo, relacionamento em redes sociais. Aumentar o número de seguidores e aumentar o contato com essas pessoas. Não adianta você apenas vender. As pessoas têm que saber que você vende. E as redes sociais não se limitam apenas em rede internet. Porque você tem que ter um bom relacionamento interpessoal. Pra quem você vai vender primeiro o seu produto? Pra sua família, pros seus amigos. Porque se os seus amigos não estiverem comprando de você, eles estão comprando de outra pessoa. Então, vamos rever. O qual é o problema? Se é você, o produto, o atendimento, se ele não sabe, comprou de outro. Por conta de algum motivo você não está vendendo. Então, tem que parar e analisar. Ver o que é, qual parte do processo não está andando. Então, primeiro, é fazer essas vendas em redes sociais. Segundo, pessoal. Vender pelo WhatsApp. Como que você vai vender pelo WhatsApp? Você vai pegar a lista dos seus clientes e vai colocar, fazer um grupo de transmissão. O que seria um grupo de transmissão? Você vai listar todos os seus contatos e criar um grupo de transmissão que você manda direto pra pessoa. Não é um grupo. Porque um grupo, você cria um grupo e adiciona lá 200 pessoas. Eles vão sair. Você vai começar a mandar imagem, mensagem. Aí começa aquele grupo de bom dia, boa tarde. Não é esse o foco. Então, o WhatsApp é uma ótima ferramenta, mas você tem que saber como é a melhor forma de usar. Então, você vai fazer um grupo de transmissão e aí você manda direto pra aquela pessoa. Ela vai visualizar e vai te responder. Se ela não responder, ela não tem interesse no seu produto naquele momento. Porém, você, periodicamente, manda novamente alguma coisa. E você não fala só do seu produto. Você pode criar nessa pessoa uma expectativa para a compra do seu produto. Então, pode ser que no momento ela não esteja precisando. Mas na hora que ela lembrar que ela, Ah, eu precisava de tal coisa. Quem vai vir na lembrança dela? Você, porque ela sabe que você vende. E dessa forma, ela vendo, né? Ela pode nem te responder nada, dessa pessoa. Mas ela vai estar acompanhando, né? As vendas que você está fazendo, os produtos, as novidades, lançamento, cor. Tudo que você postar, ela vai estar vendo, né? Outra forma de você ser um pouquinho mais profissional, tem uma versão do WhatsApp que é o WhatsApp Business, né? Eu vou colocar na descrição aqui que é um WhatsApp profissional. Lá você consegue deixar mensagens automáticas. A pessoa mandou uma primeira mensagem para você, você já consegue deixar uma mensagem de boas-vindas. Você consegue colocar o seu horário de atendimento. Olha, eu vou responder o WhatsApp até oito horas da noite. Depois disso, vai uma mensagem automática e no próximo dia eu visualizo e respondo tudo. Isso você tem inúmeras situações para poder ter mais ferramentas de controlar todo esse fluxo que vem através do WhatsApp. E eu fiz uma colinha aqui porque eu não consigo lembrar tudo de cabeça que eu coloquei um monte de coisa. E a terceira coisa é criar esse vínculo, né? Essa afinidade com o seu cliente. Não é para você ser amigo, chamar ele para vir na sua casa, fazer churrasco, deixar ele entrar na sua casa. Não é isso, gente. Criar um vínculo significa você criar empatia. A pessoa tem que lembrar de você como uma pessoa confiável porque você vende um produto de qualidade, você tem um atendimento bom e você vai resolver o problema dela quando for preciso. Então, isso é criar um vínculo, né? A pessoa vai ter uma certa empatia com você porque não adianta nada você ter o melhor produto, preço e você ser uma pessoa antipática, né? Porque quem nunca, né? A gente precisa, claro, todo mundo precisa na vida de um vendedor. Você vai numa padaria, a moça tá lá, sorridente, ela quer vender um sonho pra você. Ela quer vender o melhor bolo que tem lá. E dessa forma, todos os produtos que estão no mercado, se você não vender com amor ao que você, né? O seu produto, é... Claro que você não precisa idolatrar e amar de paixão porque às vezes você representa uma marca e você não gosta, mas você tem que ter a empatia pela situação porque senão ninguém vai querer comprar de você. você vai se tornar uma pessoa antipática, né? A gente sabe que tem muito vendedor por aí que, claro, se esforça, mas às vezes não é do ramo. A pessoa tá vendedor, mas ela não é vendedor, né? Esse foi o terceiro. Quarto, gente, se não tiver conhecimento do produto, você precisa conhecer o que você vende. Se você não conhecer seu produto, estuda, vê vídeo, procura informação com quem já tá vendendo há mais tempo que você. Não tenha vergonha de perguntar. Muitas vezes o que acontece, o cliente, quando ele chega até você, ele já sabe mais do produto do que o próprio vendedor. Então, não corra o risco de ser surpreendido porque o cliente vai te perguntar inúmeras coisas e se você não souber responder, perdeu a venda. Você precisa ter conhecimento do seu produto. Você precisa estar atualizado e não ser pego na situação que o cliente saiba mais do que você. Então, conhece o produto. Se você conhecer, você vai vender. Quem conhece, a gente vende. Quem conhece, elimina a objeção de cliente. Quem conhece o produto, elimina um monte de etapa que vai ser muito mais fácil você vender o produto para aquele cliente que até nem mesmo queira o produto. Mas você vai criar nele uma expectativa tão grande quanto a utilização do produto e inúmeras outras coisas que vai criar nele a necessidade de comprar com você, é claro. Quinto, você tem que cumprir o combinado. Não pode vender o produto falando que o produto é top de linha, que o produto é líder no mercado, que o produto é... que o produto tem garantia. Na hora que ele receber o produto e que ele ver que não é nada disso que você vendeu para ele, você vai ter problema. Então, cumpre o combinado, sabe? O que é combinado não é caro. Se você vendeu que vai ser entregue naquela data, entrega. Se você disse que a cor era azul e veio um azul, não tanto, vai ser problema. não descumpra o que você combinou. Até porque você vai querer que esse cliente volte, compre novamente, indique para todo mundo, porque muitas vezes a pessoa compra determinado produto pelo impulso e porque outras pessoas têm e porque ele precisa, mas que a família vai ver e vai falar nossa, você tem isso. Vai acontecer dele indicar o produto e vai falar eu comprei com tal pessoa. Entendeu? Cumpre o combinado. Não vai sair caro para ninguém, você vai ganhar o cliente, você vai ganhar indicação, ele vai te ajudar e muito aumentar as vendas porque ele vai ser uma referência como uma pessoa que comprou o produto, deu certo, foi bem atendido, tudo resolvido, tudo numa boa. e se você ficou comigo até aqui para pegar um bônus dessa parte de vendas, eu queria que você se inscrevesse no canal, isso ajuda muito a coleguinha, clica no curtir, se você já sabia de tudo isso, clica aqui no curtir e não tem problema, mas isso me ajuda a ver nessa proporção se eu estou fazendo ou não um bom trabalho e colocando à disposição de vocês um bom conteúdo, se isso está fazendo diferença na sua vida, se essa dica foi útil para você, se você vai levar para a sua vida, se você já fazia assim, comenta lá, eu vou adorar responder, interagir com vocês e eu vou falar mais uma coisinha aqui para vocês como um bônus. Gente, o bom vendedor é aquele que além de todas essas cinco dicas que eu falei para vocês, ele tem que vender o produto que está no estoque. ele vai conseguir passar por cima de objeções, ele conhecendo o produto, ele não vai ter dificuldade nenhuma de argumentar com o cliente e automaticamente ele vai passar confiança para o cliente e nisso ele vai fazer o automático, a venda vai sair sem ele nem ter feito muito esforço, porque ao longo do tempo quem vende não ganha cliente, ganha amigo, porque você vendeu algum produto, tem muitos vendedores que em determinada fase da vida vendia sapato, ele tem a clientela dele, a clientela compra na loja, de repente ele é um funcionário, mas por algum motivo ele foi trabalhar em outra loja, só que nessa loja só vende roupa, não vende sapato. aqueles clientes que compravam com ele na outra loja vão saber, ele vai ter o contato com esses clientes e vai começar a procurar ele na outra loja e ele vendendo outro produto porque ele cativou o cliente, então isso é cativar o cliente, isso é dar um bom atendimento, fazer uma boa venda, então seja verdadeiro, não adianta você querer passar o que você não é, de repente a pessoa vai comprar um produto e você fala ai que ficou, experimentou uma roupa ficou linda, gente, o cliente olha no espelho e ele vê que não ficou linda, então vamos ser honestos, vamos ser verdadeiros que dá certo para todo mundo, boas vendas e me conta aí, foi legal esse vídeo? Até a próxima pessoal! Tchau! Tchau!